Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Como vão? Tudo bem? Pra quem não sabe, eu completei meus 20 anos faz pouquíssimo tempo pra ser mais específico no dia 8, então eu vou falar hoje pra vocês quase 20 coisas que eu aprendi em 20 anos. Então vamos lá? Vamos! Quando você faz 20 anos, você já começa a ver aquela pessoa que você viu nascendo, entendeu? Que você pegou no colo, que você ajudou ali a cuidar quando você era menor E aí você vê que tem criança que já tá com 10, 15 anos Aí você começa a falar assim, meu Deus, parece que eu vi essa pessoa nascer, parece que eu estou ficando velho É assim com os meus irmãos, por exemplo, porque os meus irmãos, gente, eles já estão adolescentes, entendeu? Então eu fico meio... Acho que eu estou adulto demais As pessoas, né, as crianças te veem e elas começam a te chamar de tio Porque elas já notam que você é um adulto E me chamar de tio é um troço bizarro, que até hoje eu não acostumei Toda vez que alguém me chama de tio, eu fico tipo meio... Tudo bom? Tio? Oi? Mas é isso aí, né? Fazer o quê? Fazer 18 anos é algo, digamos que legal Só que pula pros 20, gente, você faz assim, ó 20 anos, aí começa a cobrança, entendeu? Nossa, mas eu não arrumava um estagiário ainda Nossa, mas e o seu primeiro salário? Nossa, mas e aí? É muito chato A minha sensação de fazer 20 anos É que, gente, vai ser assim Tipo, pisquei 30, cochilei 40 Respirei 50, 60, pronto Eu me sinto já, literalmente, como pessoa idosa Isso não é nada legal também É uma sensação, assim, um pouco desesperadora Porque você sente que você está envelhecendo Eu, pelo menos, não gosto de envelhecer não, gente Não sei vocês, mas eu acho um troço bem esquisito Esse negócio de ficar velho, entendeu? Você começa a perceber Você começa a achar que você está atrasado na vida, entendeu? Porque você começa a ver aquelas pessoas da sua idade E já tem o próprio salário Que já estão com a vida feita, com a vida encaminhada E você não tem 10 reais na carteira, né, amores? E aí começa a bater aquele desespero Você começa a ficar meio apreensivo O futuro começa a dar um medinho Aí você abre as redes sociais e você vê o quê? Uma Kylie Jenner com 22 anos, bilionária E você aqui com 20 Negócio meio tenso Meio bem tenso Com 20 anos, gente, você já é a própria idosa Por quê? Não sei vocês também, mas eu com 20 anos Já tenho muitas dores no corpo Dor nas costas, dor no joelho E aqui dor no cóccix Gente, meu cóccix é um negócio Que é desesperador É um negócio que Parece que não foi fabricado direito, entendeu? Tenho sérios problemas Esse é um problema de fazer 20 anos também Na verdade não de fazer 20 anos especificamente Porque eu já tenho essas dores desde os 15 Mas com 20 dá uma piorada, entendeu? Dá uma piorada 20 anos é um número meio merda assim Pra você ter de idade, entendeu? Por quê, gente? Vou explicar por quê Com 20 anos você definitivamente não é mais um adolescente Ok Mas aí você também é muito jovem ainda pra ser um adulto Então, ou seja Você ainda não apita em nada Ninguém liga pro que você tá falando Todo mundo acha que Ai, você é novo demais É muito jovenzinho ainda pra saber de alguma coisa da vida Você não tem muitas experiências Um troço meio esquisito Confesso que tô achando assim Meio bizarro, meio chato Mas fazer o quê, né? É uma fase meio tensa da vida Porque é o momento que você tem que tomar algumas decisões importantes Você tem que escolher o que você quer fazer na sua carreira O que você quer fazer pro resto da sua vida Isso é um troço que é bem tenso, gente Vamos combinar Mas, ao mesmo tempo que você tem que viver isso Você tem que fazer essas escolhas muito importantes Tudo que passa na sua cabeça é tipo Nossa, o que eu vou comer no intervalo dessa aula? McDonald's? Hum... E aí, gente É um troço bem esquisito também, entendeu? Porque você fica nessa uma Meio dividida entre a vida responsável E a vida de um adolescente Você começa a assistir as coisas com outros olhos Você coloca lá na TV aquele filme de criança Aquele Lilo Street, Rei Leão Aquela coisa que você gostava muito quando você era pequeno E aí você percebe que, na verdade Aqueles filmes, eles têm um tema meio adulto, assim, entendeu? Eles têm uma lição de moral Um negócio sério no final Então, é uma coisa que você nunca percebia quando você era criança Mas que agora você percebe muito bem E toma uns tapão na cara também no meio do filme Que é pra você aprender que a vida não é porcaria, entendeu? Que é pra você tomar uma lição de moral da sua vida E aí você começa a assistir os filmes com outros olhos, entendeu? Você começa a entender melhor tudo que aquilo lá significa Provavelmente, com 20 anos, você já vai estar na faculdade Ou não, porque tem muita gente que também está no cursinho Mas, se você está na faculdade, como eu Você vai perceber que, se você faz humanas ou biológicas Aquelas fórmulas todas insuportáveis de exato Que você aprendeu na escola Realmente, elas não valem de merda nenhuma Sério, você só se deu ao trabalho de decorar aquilo pra todas as provas Enquanto, na verdade, aquilo lá não vale de nada Gente, você nunca vai usar aquilo lá na sua vida Eu, pelo menos, faço humanas, né? Eu faço publicidade e propaganda, como eu já falei em outros vídeos E eu nunca mais fiz uma conta Nem, tipo, 2 mais 2 Gente, isso é sério Nem 2 mais 2 eu faço na faculdade De vez em quando, um adolescente ou uma criança Vai aparecer pra você, conversar com você E ela vai falar uma gíria muito louca, menino Uma gíria, assim, que você nunca ouviu falar E aí você vai ficar super perdido Se achando o tiozão do rolê, entendeu? Porque até 2 anos atrás Quem ditava as gírias era você Agora, não Agora vai aparecer uma criança Vai falar um negócio estranho E você vai ficar, tipo, hã? Não vai entender nada E é isso aí Se azona, entendeu? Outra coisa meio bizarra que acontece nos seus 20 anos É que Você provavelmente vai querer guardar dinheiro Pra realizar alguns dos seus planos Seja um intercâmbio Seja uma viagem muito louca Mas ao mesmo tempo que você quer guardar dinheiro pra isso Parece que a vontade que você tem De ser consumista E comprar coisas Nunca foi tão grande É sério, gente Eu vejo uma bala Eu quero comprar a bala Eu vejo, sei lá Um carrinho de rolemã Eu quero comprar um carrinho de rolemã Entendeu? Porque, não sei, não entendo Mas eu estou me tornando a pessoa mais consumista Que eu já vi na vida E isso não é uma coisa boa Porque é meio desesperador também, gente Você querer tudo ao mesmo tempo É um negócio bem esquisito Quando você precisa estar ali guardando aquela moedinha Pra fazer a sua viagem Entendeu? Essa é mais uma coisa que infelizmente acontece Você talvez perceba Que colocar as coisas no seu próprio nome É um troço assustador Não vou aparentar você nada demais Mas depois que você coloca o primeiro negócio no seu nome Querido Você vai ficar tipo Meu Deus, e agora? Eu sei disso porque eu coloquei Esses dias a primeira coisa da minha vida no meu nome E aí eu esqueci de pagar E aí eu quase me ferrei E eu dei num desespero Porque, né, gente Nome sujo não é legal E aí você vai ver que é um negócio meio esquisito Esse também Um negócio que não é nada legal E por último lugar É que você provavelmente vai ter uma playlist nostálgica Eu tenho uma playlist nostálgica Eu tenho muitos amigos que tem uma playlist nostálgica, entendeu? Tem lá RBD Tem High School Musical Tem Nelly Furtado, entendeu? Lady Gaga em 2009 Tem todo esse tipo de coisa E você vai se pegar escutando aquela playlist nostálgica, assim Várias vezes na semana E aí você vai entender O porquê que a sua avó gosta tanto de Jovem Guarda Diaba Dancing Days Você vai perceber que, assim Você não consegue abandonar aquilo que marcou a sua vida Você vai escutar aquelas músicas quando você tinha 12 anos E vai bater, assim, uma saudade Você vai ficar, tipo, fazendo dancinhas E vai ficar animado, entendeu? É aquilo que marcou a sua vida E por um lado isso é muito bom Mas por outro isso é bem esquisito, né, gente? Porque, assim, eu me pego escutando música de 12 anos 13, 15 anos atrás Isso aí Mas, enfim Talvez eu tenha deixado parecer aqui Que fazer 20 anos é um negócio horrível Um negócio horroroso Talvez isso tenha acontecido Mas Não é de todo mal, entendeu? Fazer 20 anos até que é um trocinho legal Em algumas partes Mas é isso aí Não tenham medo Sigam em frente, entendeu? Vivam Apenas vivam E é isso A vida é boa De vez em quando De vez em quando ela não é Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Curtam aqui embaixo Comentem também Quantos anos vocês têm Alguma experiência muito louca Da vida de vocês Compartilhem nas redes sociais Inscrevam-se no canal Por favor E é isso aí Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Woo Woo Tchau 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 Tchau